Fala galera do meu canal, tudo bom com vocês? Então estamos aqui mais uma vez para fazer mais um videozinho Hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia das mães Como hoje é dia das mães, eu lembrei muito da minha infância Eu era uma pessoa muito birrena Quem não sabe o que é birra? É um tipo de manha, vamos chamar assim, vamos chamar de manha É uma manha que a gente fazia Eu era daquelas crianças que quando eu queria alguma coisa, fi Não me dá não, se não me der A criança é daquele jeito que você fala alguma coisa Ela não sabe falar direito não, ela começa A manha nunca me levava no mercado, por quê? Porque quando ela entrava no mercado, eu queria tudo que eu estava ali Eu passava e ficava assim, porque o mercado para mim era encantado Era uma coisa onde tinha tudo que eu queria Eu passava desse lado, eu tinha um monte de saguadinho Eu passava desse lado, eu tinha um monte de Danone Eu olhava para trás, era um monte de todo Eu olhava para frente, era um monte de biscoito E aí eu ficava assim, encantado no supermercado E aí ela tinha medo que eu me perdesse Porque quando eu era pequeno, eu era muito besta Eu era muito besta, eu já sou besta grande, imagina pequeno Eu ficava sempre olhando para as coisas assim Alucinado Oh, nossa, parece que tinha Quando eu via, eu olhava para os biscoitos, eu via Treloso Treloso Olha aqui, se ela soltasse minha mão, era meio que Goku Era meio que Goku Tá bom, mano Vai almoçar já já Peça de novo não, eu já disse Vai, mano Saguadinho Saguadinho, mãe Saguadinho Saguadinho Eu era desse tipo Eu jogava na rua, não queria saber Só tinha uma pessoa que fazia eu parar das minhas birras Que era meu pai Em qualquer lugar que eu estivesse fazendo birra Meu pai aparecia lá no outro lado da esquina Eu olhava assim, eu já parava Já chorava Só viram a mão do meu pai no meu pescoço Tu tá fazendo o que? Porque a gente quando é pequeno, a gente não chora, né? Eu só ficava assim olhando para... Olhando para minha mãe, para o meu pai e fazendo... Eu queria chorar, mas o choro não vinha E era assim, tirado Que mãe tinha que dar tapa em mim que eu era para chorar Saguadinho Saguadinho, mãe 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 Manda para mim aí que eu quero Estou curioso aí para saber como você é na infância Ou como você era, beleza? Alguma história, resenha, alguma graça que você faz E se não é inscrito, já se inscreve Compartilha para geral aí Então é nóis É nóis É nóis É nóis Tchau Tchau